Eu sou teu ouro MC Reisin na voz Vem na pele, no pelo Eu te botando de jeito Tu gemendo baixinho, tomando um vinho Eu prendo seu cabelo Eu sou teu ouro 18 quilates É que eu não sou pura Eu te mostro mais tarde Você faz de um jeito que quando termina Eu gosto sorrindo Me leva além e toda vez eu ligo Pedindo de novo Fico viciada em você Fico até o amanhecer Você não liga se eu te acordo Te pedindo pra você Entendeu ou não entendeu MC Reisin na voz Vem na pele, no pelo Eu te botando de jeito Tu gemendo baixinho, tomando um vinho Eu prendo seu cabelo Eu sou teu ouro Eu sou teu ouro 18 quilates É que eu não sou pura Eu te mostro mais tarde Você faz de um jeito que quando termina Eu gosto sorrindo Me leva além e toda vez eu ligo Pedindo de novo Fico viciada em você Fico até o amanhecer Você não liga se eu te acordo Te pedindo pra você Entendeu ou não entendeu MC Reisin na voz Eu te abençoa Eu te abençoa Eu te abençoa Eu te abençoa